Aplausos 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 Lá para a perna. Vou falar a idade. Falta um ano com o feitinho. Vamos atrasar a nossa vida. Então, quero agradecer a vocês. Quero lembrar que daqui a nós vamos se deslocar. Eu já recebi um recado do nosso querido amigo, que foi visitar estradas, um caminho que vai para o Martírio. Muita lama, muita água para a gente passar, não tem condições. Nossa companheira que foi lá, já fez a visita, muita gente aqui para o Paulo. Queria conhecer o Martírio, a Cacina. É certo, né? Então vai ficar com outra oportunidade, que não há condições de vocês passarem. Espero a compreensão de vocês, que é a história lá da menina Belinda, onde tudo começou. Daqui nós vamos nos deslocar para a igreja de Nossa Senhora Santana. de lá vamos seguir para o Morro. Ainda temos a visita, a ser feita, a fotografia lá na estrada, da saída da menina Belinda. E aqui é uma história muito miligrosa para os meus pais. E eu quero, ao término da bênção final, ninguém esqueça. quero pedir aqui a cada romeiro, a cada romeiro, a sua contribuição para a manutenção aqui desse memorial que eu pedi aqui. Tudo que vocês colocam ali, a sua, dele quanto quiser, a consciência será de vocês. vamos ajudar a permanecer aqui. Isso aqui tem dispensa para se perder.